Como líder, deputado Chico Alencar. Senhor presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, esse 23 de setembro de 2015, para nós, do Partido Socialismo e Liberdade, é um dia de muita alegria. Ele não começa nada, ele culmina um processo muito politizado, debatido, de altíssimo nível, que envolveu um jovem deputado aqui deste Parlamento, deputado Glauber Braga, no vigor dos seus 33 aninhos de idade, e, sobretudo, um encontro de vontades políticas, pautado por vivência. Glauber, ele querendo militar na causa maior do socialismo e da liberdade, na nossa agremiação pequena ainda, mas com vocação de grandeza, o PSOL, e nós também, através dos nossos militantes de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, de onde o Glauber é originário, e ali tem sua base fundamental de atuação política. Mas não só ali, já que pensa grande e é um parlamentar, que eu diria não só nacional, mas planetário. Fluminense, flamenguista moderado, como convém, mas que pensa o mundo. E, a partir dali, os militantes do PSOL e do seu grupo político, com a direção estadual do partido e com a direção nacional. Por isso, agora, o Glauber, tantas vezes rebelde, tantas vezes inquieto, entendendo que o melhor figurino para ele poderia ser a desse partido em construção, que é o Partido Socialismo e Liberdade, está ingressando hoje, sem pompa, mas com exata circunstância, no nosso partido, que é dele também, e é de todas as pessoas de boa vontade, comprometidas com o interesse público, com a democracia radical, com a transparência absoluta, e com a ressignificação do ideário socialista, que consideramos, ainda, um elemento da dimensão tópica de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Portanto, essa fala de liderança, e agora com a vinda do Glauber, ela vai poder acontecer em toda a sessão, espero que para não desconforto de ninguém, mas esta hoje, essa semana, nesse 23 de setembro, é para saudar a vinda do Glauber a um partido que tenta ser, nesse momento de tanta descrença na vida política nacional, um partido de causas e não de cargos, um partido programático mais do que pragmático, um partido de ideologia para viver, e não um partido rebaixado, que faz qualquer tipo de acordo e que deixa os princípios na gaveta para abrir os cofres dos interesses privados e particulares. Portanto, querido Glauber, você nos engrandece, você nos melhora, você, como cantor já o Gonzaguinha, que ontem, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive ontem estaria fazendo 70 anos, numa música dele, belíssima, chamada Caminhos do Coração, ele diz que é tão bonito quando a gente vê que não está sozinho, por mais que pense estar, e que toda pessoa é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Vamos sofrer juntos, vamos lutar juntos, vamos vencer juntos. Bem-vindo, felicidade, saiba que o pessoal é a sua casa, porque você não tem só a chave da porta, a gente não quer janela de transferência, quer a porta aberta da transparência, do diálogo de alto nível, mas ali não tem só a chave da porta, não. Você tem também o cimento, o tijolo, a mão calejada e muito trabalho pela frente. Tenho certeza que para o Brasil, e não apenas para esta Câmara, essa sua opção, que nós acolhemos com emoção, será muito boa. O Brasil precisa de pessoas da sua estatura ética, da sua capacidade política, da sua coragem, do seu aguerrimento, do seu espírito de justiça, que você aprendeu na faculdade de Direito, mas que foi muito além dela, aprendeu na vida. você hoje de manhã falou que estava fazendo uma escolha de... Presidente, um minuto, presidente. Uma escolha de vida. E essa sua escolha de vida melhora a vida de todos nós. Bem-vindos, vamos juntos. E quem quiser, em princípio ideológico, programático, está convidado também. Obrigado, presidente.